Olá meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e este vídeo poderá ser um pouco mais polémico porque digamos que é uma sucessão, uma sequela se quiserem. É um vídeo que teve cerca de 30 mil visualizações, não faço ideia se é o meu vídeo mais visualizado, é um vídeo que deu muita polémica. No entanto, aproveito desde já para dizer que por mais que existam muitos comentários de grande fuleiragem, de grande estupidez, diria eu, por parte de muita gente, a verdade é que o rácio de curtidas e descurtidas é altamente favorável para o vídeo. Se forem ver, existem cerca de 1200 curtidas para nem 200 descurtidas. Pronto, isso agrada-me, isso dá-me esperança na humanidade porque é um vídeo sobre mulheres e sobre a diferença entre mulheres do Brasil e mulheres de Portugal em que eu claramente indico a minha preferência pessoal pela forma de ser genericamente considerada da mulher brasileira, não apenas genericamente, de acordo com todos os conceitos, pela média do conceito que eu encontro, mas também pela minha própria experiência pessoal, que ninguém pode invalidar a experiência pessoal de alguém. E portanto, ou vocês acreditam ou não que eu tenho uma certa justiça e que eu não estaria a inventar coisas que não acontecessem comigo ou que eu tenho conhecimento direto ou então que me aperceba que é um conceito maioritário. E então eu parti até de um caso pessoal, de um caso em que eu tinha combinado de me encontrar e de conhecer uma pessoa brasileira, não me lembro exatamente se era do Amapá, mas era do norte do Brasil, da região norte. E aqui eu falei que aproveitei esse caso, que foi um caso que me frustrou na altura, porque eu iria ter uma despesa até substancial para ir conhecer essa pessoa e essa pessoa estava a condicionar o almoço comigo a que eu pagasse. E eu achei aquilo muito fuleiro, não apenas porque não é a cultura daqui, e eu resolvi fazer um vídeo, nomeadamente para falar das diferenças de atitude perante essas coisas e outras, mas também para, desde logo, precaver e prevenir e alertar as pessoas do Brasil, e nomeadamente as mulheres do Brasil, que queiram viver em Portugal, para que depois não estranhem certos comportamentos, que estão habituadas a que os homens do Brasil tenham para com elas e que aqui não significa que não existam homens que também tenham. Mas, em primeiro lugar, os que têm provavelmente são escrotos, porque vão encarar isso como uma forma de comprar e de obter um favor e depois já deixam de o fazer. E isso já é outra coisa que eu nem sequer cobri no vídeo. Mas, em todo caso, não é a coisa mais comum. Percebe? O homem daqui não é um homem bancante. E isso não significa que seja mão de vaca, como eu vejo nos comentários de muita gente. Porque existe uma grande diferença entre ser-se mão de vaca e não ser um otário e dois, realmente responsável pelo consumo de outra pessoa, independentemente de ser homem ou mulher. Mas, neste caso, estamos a falar de interações entre homens e mulheres. E é, portanto, uma tristeza, da minha parte, verificar que tanta gente teve aquele raciocínio básico em que parece que nem ouviu um terço do vídeo e foi com o argumento, precisamente, do mão de vaca, do avarento e, acima de tudo, que não é cavalheiro. Porque não entendeu a tese do vídeo, que é dizer qual é a interpretação maioritária dos homens daqui e da sociedade daqui relativamente à postura de subsídio ou dependência feminina. Aqui é uma sociedade mais feminista. Não é que isso me agrade na globalidade, mas em certos pontos, sim. E neste ponto até me agrava. Porque as mulheres aqui fazem questão de ser independentes, pelo menos financeiramente. Não só, mas também, e acima de tudo, financeiramente. Elas chegaram à conclusão que não é boa a ideia dependerem financeiramente de um homem. Que isso causa toda uma outra série de dependências, de limitações e de castrações para elas. Ok? E, portanto, isso já perceberam há muito tempo. Entenderam também que essa postura é inerentemente injusta. De esperar que um homem, percebes, se chegue à frente. Seja no primeiro encontro, seja todos os encontros, porque eu vi vários testemunhos online de que o meu marido, independentemente de ser português ou de ser brasileiro, sempre me pagou tudo, nunca me deixou gastar um tostão e exaltar isso, exaltar isso como um modelo de virtude a ser seguido por toda a gente, etc. Falham em ver a tese fundamental do vídeo. Quero alertar para que existe uma associação de ideias entre essa postura, que é bastante comum no Brasil, apesar de que eu não disse sequer que é maioritário, eu não faço ideia se é a maioria das mulheres que espera isso de um homem, eu apenas sei que existem muitas que esperam isso de um homem e que existem seguramente muito mais no Brasil do que em Portugal. Pronto. E eu estou a falar, no meu vídeo, para brasileiros, para brasileiros e, nomeadamente, para aquelas que queiram viver em Portugal, portanto, eu não estou a falar do Portugal, não estou a falar das portuguesas, não estou a falar para brasileiros que estejam muito bem no Brasil e não pretendem vir para Portugal, estou a alertar para quem quer especificamente vir para aqui, em que se vai desiludir, se vem com uma certa atitude, não é, de entitlement, ou seja, de achar que tem direito a uma coisa só pelo facto de ter nascido ou pelo facto de ser mulher. Não têm esse direito. Isso é um privilégio, não é um direito. Que alguém pague o vosso consumo é um privilégio e é tido como tal aqui, enquanto que aí muitas vezes é tido como um direito pelo mero facto de serem mulheres. E não entendem que essa postura veio de uma época em que a mulher, imagina, não trabalhava fora de casa. Portanto, não ganhava dinheiro. Portanto, só o homem ganhava dinheiro. Portanto, era mais do que óbvio e lógico que só o homem gastasse dinheiro com ele e com a mulher e com tudo o resto. Isso já não acontece. Nos casos em que ainda aconteça, é defensável isso. Obviamente. Até porque ela trabalha muito em casa, é justo que também seba por conta disso. Certo? Mas não é a generalidade dos casos hoje em dia. E, portanto, os costumes devem adaptar-se à sociedade que se tem a cada momento. Até porque esse costume nasceu de uma certa, de um certo status quo social. Não é? Pronto. Portanto, essa situação de vulnerabilidade que causava toda uma série de dependências mórbidas e patológicas, ok? Que hoje em dia as mulheres são muito mais livres e empoderadas de estar do lado de alguém por sentimentos. E as pessoas aqui, opá, dão valor a isso. E não têm que estar com um homem. Eu vejo imensas situações. Mas eu estou-vos a dizer, se se colocam nas mãos de um homem financeiramente, isso vai ser muito mau para vocês. Eu sei que pode saber bem, nos primeiros tempos, poderem chegar e poderem ostentar no Instagram para a prima e para as irmãs e para as colegas do trabalho que deixaram. Eu sei que é, mas não compensa no longo prazo. Acredite. Especialmente se o coroa, para os braços de quem vocês vieram e que aceitou alegremente comprar-vos, porque se trata de uma compra. E eu vejo isso muito, 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 muito. Vocês não partam do princípio que eu não falo com dezenas e centenas de pessoas. Eu tenho conhecimento de casos, que não lembra ao menino Jesus, de mulheres que fizeram opções com base meramente interseirista. Sim. Ok? Quer fosse para casar, para obter documentos, quer foi para ter boa vida, para ostentar, seja lá o que for. E depois viram que se meteram numa relação sem amor, sem sentimento, com uma pessoa que era vazia, com quem não podiam comunicar nada de especial. Entende? Era uma existência pobre, depois ficam-se a queixar à própria família. Ele não fala comigo. Está a ver? Não temos conversa. Estou-me a sentir deprimido, estou-me a sentir sozinha, sei o que mais. E estão nas mãos da pessoa. Estão nas mãos. Já falei com pessoas a viver nos... E não tem a ver com Portugal sequer, na Alemanha. Está a ver? Às vezes há pessoas que pensam, ah, mas os alemães são diferentes. Não sei o que mais. Sim, podem ser diferentes. Tipo, se eu ganhasse 4 mil euros por mês, eu também podia ser diferente, ser muito mais generoso. E é esse o ponto que estou a falar. Estamos a falar de que generosidade é uma coisa boa. Ok? Cavalheirismo é uma coisa boa. Eu tentei explicar no meu vídeo que existem muitas formas de ser cavalheiro que não implicam um patrocínio financeiro. Que é associada aqui em Portugal com coisa de garotas e programa. Eu tentei explicar que a mentalidade é associar uma pessoa para que nós precisamos de pagar para ter o tempo da pessoa, para a poder conhecer, para poder conviver, etc. E temos que pagar para isso, ok? Não apenas o nosso consumo, mas o consumo da pessoa. Isso é inerentemente injusto. Entendam isso? Isso é obtido por nós. E o que interessa a quem queira viver em Portugal é o que é para nós. Porque é nessa cultura que vocês vão ter que viver. E não somos nós que vamos ter que nos adaptar. É a pessoa que é imigrante e vai para um país que tem que se procurar adaptar à cultura. E neste caso, adapte-se ou não. Estou a dizer o que você vai encontrar. É um facto. Estou a alertar para que você tenha informação para decidir se é um local que lhe convém. Compreendo? Pronto, isto agora desligou. Até perdi um bocado. Então, eu tenho conhecimento de situações de mulheres que vão para a procura de boa vida e ficam a viver no quarto de um alemão qualquer que era casado há dois anos e tinha prometido deixar a mulher e não sei o que mais. E depois a pessoa está ali e ele vai só vê-la uma vez por semana. Tudo bem que está a pagar a renda e lhe põe comida, mas é um bocado como sustentar um cachorro. Então, é uma coisa... Pronto, e isso são situações extremas, certamente. Há outras situações que, pronto, são mais banais, mas conduzem ao tédio, ao desgaste. E depois há situações em que a pessoa já não sequer consegue voltar e está dependente da pessoa para pagar uma passagem de volta. Entende? E depois fica nas mãos da pessoa. Ou seja, entendam que isso não faz sentido nenhum. Agora, há muita gente que me diz assim, Ah, mas se a pessoa morresse ou assim, eu não ficaria completamente dependente, porque eu trabalho na mesma. Verdade. E ninguém está a dizer que a mulher brasileira, por exemplo, não é uma mulher extremamente trabalhadora, na maior parte dos casos, mas gosta simplesmente de guardar os frutos do seu trabalho para si próprias e as suas despesas a dejudicá-las a terceiros. Isso, como é óbvio, isso não é justo. Especialmente quando estamos a falar que hoje em dia homens e mulheres têm salários comparáveis. Têm salários comparáveis. Tipo, aqui em Portugal, se você for servir à mesa, uma empregada de mesa ganha a mesma coisa que o empregado de mesa. É a mesma coisa. Ou seja, desde que trabalhem o mesmo número de horas, trabalhem e ganham a mesma coisa. Pronto, não há uma diferença fundamental. Pronto, muitas vezes acontece que há muitas oportunidades de trabalho que estão acessíveis a mulheres, que não estão acessíveis a homens. Você não procura cuidadores de idosos. Você procura cuidadoras de idosos. Você não procura empregados de limpeza. Você procura empregadas de limpeza. Percebe? E não existe nada que dê que um homem não pode cuidar de idosos ou limpar um café ou seja lá o que for. Mas a verdade é que você não vê... Você vê, você vê na prática que isso não é o caso. Existe uma discriminação positiva para as mulheres para certo tipo de trabalho. Você vai já dizer. E existe discriminação positiva para o homem para um certo tipo de trabalho. Certo, mas há a maior quantidade de postos de trabalho para mulheres. Isso é um facto. Pronto. Pronto, portanto, isto é o meu conselho. Eu queria só esclarecer porque a tese que eu acho que ridícula, que foi mais defendida é do tipo A mulher brasileira é uma mulher, imagino, que exige produção. E a produção tem custos. Então, é do tipo Como nós, homens, gostamos de uma mulher produzida nós temos que bancar a produção. É um bocado esse tipo de lógica. Ou seja, é como se a mulher não fizesse a sua própria produção por gosto próprio. Seja porque ela gosta de se ver bonita porque se você perguntasse à mulher portuguesa aqui ela lhe diria que eu não estou a fazer isto por ninguém estou a fazer isto porque gosto de me ver bonita gosto de me sentir sexy gosto de me ver ao espelho estou no meu melhor e pronto. e se calhar gosto, sim, de me apresentar pronto, de uma forma mais agradável e especialmente se tiver uma pessoa em concreto e gosto, enfim, de estimular a imaginação da pessoa. Eu não estou a dizer que isto fosse uma coisa extremamente portuguesa porque geralmente é um tipo de mulher muito mais desmazelado a mulher portuguesa que não liga tanto à produção como a brasileira e isso é um ponto, para mim, positivo para a brasileira é mais vaidosa simplesmente dá-me a ideia que muita gente acha que o custo da vaidade que ela sente deve ser bancado por um homem não é uma coisa que ela entenda que é algo que ela faz por si própria que ela faz por si própria acima de tudo não tem que estar a dizer que eu tenho obrigação de estar a pagar o teu batom está a perceber eu posso fazer isso se me apetecer oferecer uma prenda seja numa ocasião especial seja a qualquer momento nada me impede o meu vídeo foi de que não existe uma obrigação pelo facto de alguém ter um pinto e alguém que possa ganhar menos do que a mulher alguém que possa ganhar tanto com a mulher alguém que possa estar desempregado seja lá o que for de estar a bancar e há outras coisas que me chocou é quase que aquele pensamento de que um homem que esteja numa situação difícil que não seja que esteja desempregado ou que não esteja a ganhar nada de especial ou que até ganhe menos é quase como um falhanço enquanto homem está a ver não tem nada que ter mulher se não a pode bancar não tem condições para ter uma mulher é quase como se uma mulher fosse um item ou é de necessidade ou é de luxo mediante a pessoa que esteja a falar e então se um homem não tem condições nem pensa em mulher porque isso é óbvio que para ter mulher se precisamos de ser uma mulher bonita há que investir financeiramente no assunto está a ver portanto é essa lógica mercantilista que muita gente muitas mulheres no Brasil têm já disse não são todas não sei sequer se são a maioria não sei de nada estou a falar para aquelas a quem isto se aplique e que pretendam vir para Portugal ok portanto pensem nisso deixem de ter argumentos básicos percebem porque eu não sou uma pessoa básica sou uma pessoa profunda que pensa nas coisas antes de falar entende e eu estou a falar para um caso específico para um público algo específico se não é você você não tem nada que se ofender com isso porque não se aplica a você eu elogiei imenso as várias coisas que adoro na generalidade das mulheres brasileiras que eu tenho conhecimento ou com quem contactei deixei bem claro a minha preferência pela mulher brasileira dessa forma que eu descrevi em relação à portuguesa como sendo uma pessoa mais carinhosa mais descomplicada mais alegre mais positiva muito guerreira trabalhadora fartei-me de elogiar mas muita gente parece que não consegue ouvir um vídeo até ao fim pronto fiquem todos bem e até ao próximo vídeo